Olá, meu nome é Israel Branco do Audiofilico.com e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre pontos de escuta que existem em filmes. Os pontos de escuta, eles nada mais são do que um ouvido que tá ali no meio do cenário, certo? E a pergunta é, quando você vê um filme, onde é que estaria esse ouvido? Se você fosse situar um ouvido no meio de um cenário, de alguma cena que você tá assistindo, onde é que esse ouvido vai estar? E existem três tipos de ouvidos que normalmente vem da teoria do Michel Chion, né? Um francês que muito espertamente escreveu umas coisinhas sobre o som, que a gente vai explorar um pouco mais ele mais pra frente. E aí o que acontece é que nem sempre esses três tipos são puros, porque na verdade nós temos vários, muitas vezes, vários microfones espalhados em cena e às vezes esses três tipos eles se combinam. Bom, os três tipos são o seguinte, o primeiro tipo é o tipo espacial. O ponto de escuta espacial é o ponto de escuta da câmera. Então, se a gente tivesse com um microfone em cima da câmera, você vai escutar naquela distância que a câmera está também. Então, se a câmera estiver longe, você vai escutar longe. Se a câmera estiver perto, você vai escutar perto. Então, basicamente é algo meio íntimo assim para o espectador em si, porque o o espectador, ele tem que estar próximo para ouvir. Pode-se dizer também que o ponto de escuta espacial também é o ponto de escuta do espectador, apesar de todos os pontos de escuta serem um tanto do espectador para falar a verdade. O próximo ponto de escuta é o ponto de escuta subjetivo e esse seria o ponto de escuta se você tivesse um ouvido ali perto do lado do personagem, se você estivesse escutando aquilo que o personagem escuta na posição que o personagem está. Isso depende muito do tipo de personagem, que está na cena a quantidade de personagens também. E a gente pode dizer que o microfone lapela, que é o microfone que fica no personagem, é um microfone que, por excelência, é um microfone subjetivo, de ponto de escuta subjetivo. É um ponto de escuta mais invisível, porque ele não deixa transparecer à distância da câmera a pessoa que está sendo gravada, seja um ator, seja um entrevistado ou um apresentador ou o que for. E normalmente é o ponto de escuta mais mais utilizado para falar a verdade. É o ponto de escuta, na verdade, que está acontecendo nesse vídeo agora. O microfone está bem perto de mim, porque se ele estivesse longe, talvez causaria um estranhamento para você e você falaria, ah, o som está ruim. Não necessariamente o som está ruim, só estaria menos legível, né? O terceiro tipo de ponto de escuta é o ponto de escuta introspectivo, que basicamente é como se fosse o subjetivo, só que ele leva em consideração também o estado mental do personagem. Então, ele é um ponto de escuta que normalmente está relacionado com situações onde o personagem está bêbado, onde o personagem acabou de sofrer um acidente, ou quando o personagem está lembrando de algo, ou quando o personagem leva uma porrada, ou quando o personagem está com muito sono, ou quando o personagem está muito perturbado, drogado, enfim. E isso vai lidar um pouco com a questão psicológica do personagem naquele momento. E muitas vezes, por exemplo, em um filme de guerra, às vezes o personagem pode ouvir alguma batida de porta e lembrar de uma bomba, ou ele pode ouvir o barulho de uma máquina de lavar roupa e lembrar de um barulho de um helicóptero. Então, esses tipos de pontos de escuta seriam pontos de escuta mais introspectivos e eles servem para mostrar o que está acontecendo por dentro do personagem. Esses pontos de escuta, obviamente, eles podem se intercalar, como eu já disse, nas cenas. E é mais uma forma de você pensar um pouco o seu desenho sonoro de forma criativa. Bom, é isso. Se você tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se você estiver vendo isso no YouTube, ou se você estiver vendo isso no site, também deixe isso nos comentários do site. Leia o texto do site, porque eu coloco um pouco mais de informações no texto do site. E é isso aí. A gente se deu por aí. Até a próxima e tchau!